No vídeo de hoje eu vou mostrar a melhor addon de My Hero Academia pra Minecraft E também tirar um baita PVP, então assiste o vídeo até o final e conheça essa addon Então bora lá rapaziada, aqui nós já começamos com o menu pra escolher herói e vilão E é óbvio que eu vou ser herói Ah, nossa senhora, que que é isso, véi? Herói, derrote vilões para subir de level Seu nome de herói é escolhido aleatório, ele não muda em nada É apenas para deixar mais legal Vilões comuns são fáceis de derrotar, mas cuidado com o Dabi, ele é forte Use um diamante para interagir com o policial e assim comprar o seu traje Ó, tá até que isso em inglês, ó o Wesley, cara Caramba, Wesley, deitou E como eu ia falando, é bom, eu tenho a camiseta de um super herói, então é óbvio que eu vou ser super herói Mas eu vou ensinar aqui pra vocês como jogar addon Inclusive tá com um movimento muito lindo Aqui na addon você vai encontrar esse policial, que você pode pegar uma quest com ele Você aperta shift e dá um tapinha nele que não vai dar nada, ó Vem aqui e toma Aí tem as missões Missões, oito bandidos Complete a missão sem morrer e derrote oito bandidos Essa é a missão número um A missão número dois é derrotar o Dabi E a número três o Shigaraki E também tem o bônus Eu tenho que completar a missão pra ver o bônus, então vamos ver esse bônus, vai Dois mil anos depois Pronto, derrotei oito bandidos e a missão foi completa Automaticamente joguei quatro moedas E isso daqui eu assumo que eu achei bem legal, mano Bem massa mesmo E vamos ver aqui a missão exclusiva, a bônus Missão bônus é Uh, um monstro quase imortal está atacando pessoas Derrote o Nomu Caraca, isso daqui ficou da hora, hein rapaziada E essas são as missões de super heróis E se você for um vilão é só você falar com o Shigaraki Oxi, eu não consigo falar com o Shigaraki, amigos Até porque não é o Shigaraki, né Crazy? É um bandidinho normal, você pega as missões Porém eu sou herói, então não posso pegar as missões Aqui na área não tem a Randal Creek que eu acabei de pegar e me tira Peguei a Black Whip O Midoriya também tem essa individualidade Quando eu fico com o ícone na mão e aperto o botão direito eu solto a individualidade E batendo na tela eu troco e uso outra individualidade, mas eu não tenho level Aqui também tem esse menuzinho que mostra a sua informação Meu nome de herói é o Deco, mostra o meu favorito E mostra tudo que eu tenho Mas eu vou passar de level só pra ver Agora eu consigo usar o meu outro ataque Olha isso, que da hora, mano E com policial ou vilão você consegue comprar uniformes Tipo o uniforme do All Might, do Bakugou, do Deco, do Endeavor, do Eraserhead E de várias outras pessoas Essa área não é bem completinha, ou seja, tem muita coisa aqui nela Se liga o tanto de individualidades, rapaziada Fora as roupinhas de heróis também que é bem bonita Mas agora eu vou parar de enrolar e vou mostrar o que vocês querem ver Que é o PVP E pra isso eu já chamei o meu amigo Gabis Opa, consagrado Lojinha do Senhor Dragão Uma madeira igual um presente Calma aí, amigo Toma, madeira Qual é o meu presente? Ah, a roupa do All Might e o Baiacu Por que o Baiacu? Boa, rapaziada, bora pro PVP então Boa, Gabis Então, aqui tem várias individualidades Você quer ver a sorte aí e pegar a sua primeira pra gente tirar o PVP? É claro, mano, mas primeiro eu te vou tirar essa cabeça de dragão Porque tá atrapalhando a minha visão Sabe como é, né? Ah, pode crer, pega aí, vai Ih, beleza Qual é essa? Qual é, qual é, qual é, qual é Crazy Ah, não, 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 não Não Meu parceiro, se liga nisso daqui Toma Ai, meu Deus Olha o mapa, mano É melhor a gente tirar PVP longe disso O que você acha? É, você tem uma razão, né? Porque senão vai explodir o dropper Oh, o da hora é que todas tem movimento Olha isso, que da hora, ó Mano, essa Adam tá muito insana, cara Na moral, que Adam da hora, galera E aí, vamos tirar o PVP então, Gabis? Bora Então vai, ó Cara, deixa eu só ativar o meu Amphoral 100%, né, mano? Porque eu não vou no 50% contra você, não Então, beleza, ó Então já Pode ir? Ah, você tá ativando o seu poder Óbvio que eu vou Toma aí Gente Nossa, a explosão Nossa 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 Meu Deus Calma aí, amigo Calma aí que eu vou pra cima de você Vem aqui Toma Tá Eu tô tentando acertar Meu Deus, eu acho que isso daí eu errei, né? Ainda vai explodir o mapa todo Mano, ainda vai explodir, cara Mas eu vou te derrotar, mano Vem o projetinho de All Might Toma aí Nossa Tá, o projetinho de All Might é meio forte, hein? E aí, você tá tomando um daninho aí? Ou como tá indo? Então, eu tô precisando de energia, né? Calma aí que eu tô cansado já Você tá precisando de energia? Eu espero Claro Olha aí, ó Espera um pouquinho aí, mano Espera Olha o bandido aí te batendo Toma Então, tá complicado aqui Mano, não, eu vou ir na porrada mesmo Mano, você vai vir na porrada mesmo? Vem na porrada Vem na porrada Vem na porrada Toma Toma Ai Nossa senhora Meu Deus Nossa Na porrada você ganha, tá? Cadê você? Não Sai o projetinho de All Might Nossa, quanto de vida você tá, cara? Mano, eu tô com 221 ainda 200? Ah, tem a vida ali Caraca 221 Pode crer Nossa Tá com quantos? É... Tô com 190 Ah, entendi E você? Ah, eu tô com mais de 200 Ai Tô bem Nossa, mano Como assim você tem mais de 200, véi? Cara, eu tenho 300 no natural Ah, eu também Toma Tá, eu já peguei uma forma de te derrotar É só dar aquela segurada aqui Usa aqui Você tá perdendo muita vida com isso? Ah, nem um pouco Então toma isso aqui, ó Você não tá perdendo vida com isso? É, então Sabe por que eu tô perdendo vida com isso? Ah Porque meu amforal desativou Ah, entendi Então já tomou outra aí Na cara, tá? Só pra você ficar ligeiro Nossa Ô, eu peguei esse Adam aqui infinito, Wesley Eu recomendo você diminuir um pouquinho ainda Da vida, véi Toma Nossa senhora Tá, esse daí acabou comigo, mano Esse daí acabou comigo Tomei É, acabou, acabou É É, vamos fora Eu não tenho como Bom, Gabi Você teve mais sorte 1x0 pra você, meu amigo Vai, brota aqui Escolhe sua outra Ah, já tô aqui Então bora lá E beleza Não sei qual eu peguei Não sei qual eu peguei ainda E meio frio, meio quente Nossa, mano Olha essa daqui que eu peguei, cara É a do Hawks É, mano O que eu vou fazer aqui com a do Hawks? Eu vou ficar soltando peninha, véi Cara, eu não sei Mas, bom Você consegue me acompanhar no céu? Consigo, cara Tudo que eu vou fazer vai ser te acompanhar no céu Você sabe disso, né? Vamos ver Ah, então tá valendo, então Tudo que eu vou fazer vai ser te acompanhar no céu Até porque se o Hawks não voar, cara Hawks vai ser inútil, né, Adam, né? É, realmente, cara Vem aqui Toma Vem cá Vem, amaninhos Toma Ai, calma Beleza Sai daqui Nossa A fraqueza do Hawks, cara Fogo Toma Calma aí Nossa, daqui é inútil Cara, vem aqui Vem aqui, Gabs Sai Gelo Miserável Toma Isso dá dano? Dá dano, cara Então tem que dar dano mesmo Porque Na mão só quanta de vida aí? É, então Eu tô com menos de 100 Ah, então isso daqui dá muito dano Nossa, você vai me estompar Mano Dá pra você me estompar, sabia? Vem, 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 vem Nossa senhora É, eu acho que eu vou de ralo Calma Não, eu acho que eu vou de ralo Eu vou de ralo Ai Já era Uou, consegui fugir Nossa, aquele ataque é crucial Já era Vai É o herói número 2 É o Hawks, cara Pô, mano 1 a 1, Gabs slow Então vai, sua vez Na real é você, né, amigo Ah, é, né? Que burro Dá zero pra ele Bom, então vamos lá E peguei Tá, peguei uma muito boa Muito, muito boa Beleza, né? Vamos ver eu e nós O que você pegou? Então, cara Como eu digo que Eu tenho grandes músculos Nossa Essa daí é da hora, cara Vamos aí, Gabs Bora Então vai, ó 1, 2, 3 E valendo Bom, se for que nem... Eu só me gostei muito que você tá com as asas do Hawks ainda, cara Se for que nem... Ah, então eu tiro Calma aí Tem como eu tirar aqui? Eu tô tentando tirar Meu Deus Eu não consigo tirar, maninho Você me perdoa? Ah, vem aí Cai na porrada, mano Eu sou musculoso, cara Então toma, então Oxi Vai sair da jaula o monstro, cara O meu poder não tá fazendo nada Ah, como assim? Mano, você tem uma noção Você já tirou mais de 100 de vida, meu Sério? Nossa Meu Deus Ó, o Shigaraki Toma, o Shigaraki Nossa, ele é insano Aprende a usar Ó, se liga Chega perto de mim Não, não, crazy Não, calma Então toma E aí, você tá perdendo dano aí? Ah, não Nossa, então toma aqui Cara, mas você já tirou 150 de vida, meu Nossa, mas como assim? Eu também perdi muita vida E aí, toma Toma Meu Deus Esse daí tira dano? Mano, tira bastante, velho Toma, então Vai, 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 vai A cada ataque desse eu perco 30 de vida, cara É mesmo? Então toma mais um aí, ó Nossa, isso daqui tem que ser roubado Meu Deus Mano, tem que ser roubado isso, velho É o Shigaraki, cara Toma Beleza Vai, vem chegando perto Vem chegando perto Vem, vem, vem Nossa, essa daqui você tem que deixar Já entendi o que eu tenho que fazer Essa daqui eu tenho que ter tempo Então, Gabi, você tá atrás Nossa, você não vai deixar, né? Não, é claro que não A mais apelando é que você desfaz o chão, cara Meu Deus Se eu encosto nesses blocos, eu tô muito ferrado É mesmo? Eu não posso ir aí Eu não posso ir aí Eu não vou ir Por que você não pode vir aqui, Gabi? Foi nesse ataque que eu perdi 100 de vida Por que você não pode vir aqui, Gabi? Para com isso, cara Por que você não pode vir aqui, mano? Crazy Então, posso te falar uma coisa? Ahn? Você já viu uma fusão de Krix? Cadê? O que você tá fazendo? O que você fez? Não toma O que você tá fazendo? Tô usando a fogo frio lá, mano Nossa, você roubou? Não tô roubando Nossa, e aí? Você não vai ser derrotado nunca, não, Maninho? Não Você tá com quanto de vida? 9 Ah, você vai ser derrotado sim, cara Vem cá Quanto de vida você tem, velho? Vem cá Eu tenho 70 70 70? Aham Agora você vai cair no combo também Você acha que eu vou cair no combo? Vai E aí? O Chigaraki é muito monstro, velho Olha isso aqui, ó É só você ficar segurando aqui, ó Vamos ver se vai Toma Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu tô segurando, ó Cara, não, não, não Eu quero que você veja com seus próprios olhos Dropa essa, essa Crick aí Tá, eu tô com 60 de vida Tá com 60 de vida, né? Aham Beleza Vem aqui Tô aqui Pisa aqui no bloco que eu vou Nossa senhora Do... É É isso que eu sou Nossa senhora Isso aí é muito roubado, cara Não, mas eu gostei dessa Adam Boa, Gabs Muito obrigado Seu canal tá na descrição junto com a Adam E tem alguma coisa pra falar? Tenho sim, cara É Então Toma Oxi, um barco? Mas por que um barco? Vai ficar no seu